Mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News e neste vídeo eu vou trazer uma má notícia para vocês Pelo menos eu acho que é uma notícia péssima da carteira digital IT Que é o único banco digital, ou seja, a única conta digital que pertence ao Itaú Que o Itaú agora não tem mais o Credicard 1, que era uma conta digital Uma conta meio extrúnia, mas era uma conta digital Ele não tem mais, acabou, agora vai ser somente o IT, a conta digital, que é carteira digital e conta digital Ele acabou com o Credicard 1, conta, Credicard 1, cartão da maneira Visa Acabou também com o Credicard Mastercard, que é o antigo Credicard Zero, acabou Agora ficou IT, os novos que pedirem, se pedir o cartão Credicard não vai mais Foi transferido para o IT, não vai ser mais emitido Até aí tudo bem, você já sabe que eu fiz vídeo aqui falando sobre isso A má notícia não é essa, a má notícia que é o seguinte Lembra que eu falei que, você já sabe, lógico, que o IT é uma carteira digital Você pode cadastrar cartões de outros bancos na carteira IT, num total de três cartões E aí você fazer transferência via limite do seu cartão decreto cadastrado de qualquer banco Não importa qual era o banco, para uma outra pessoa que tinha IT A gente ia pagar, nesse caso, uma taxa, que a taxa é altíssima, né? É uma taxa aí altíssima, que era R$ 3,99 Depois a partir, eu estou gravando hoje, dia 26 de julho de 2022 E a partir do dia 25, ou seja, ontem, foi a parte R$ 4,99 A transferência de outros cartões de crédito cadastrados no IT Para transferir do seu limite, que não seja, nesse caso, o cartão do Itaú Se você tiver cartão do Itaú, é R$ 3,99 Cartões de outro banco, é R$ 4,99 Aí não é também essa má notícia que eu vou dizer Porque você poderia pagar vários boletos com o seu cartão cadastrado Não importa qual banco era, se era do Itaú ou se era de outros bancos de cartões cadastrados dentro da carteira IT Agora, a má notícia é que o seguinte, a partir do dia 8, 8 do 8 de 2022 Não vai ser mais possível cadastrar nenhum cartão de crédito de outro banco na carteira IT Que não seja o do próprio Itaú E o que isso quer dizer é que o seguinte Quem não tem cartão de crédito do Itaú Não vai poder usar a carteira para tirar limite do cartão Quem não tem cartão do crédito do Itaú Nem tampouco quem não tem cartão IT Não foi aprovado no crédito do IT E nem tem nenhum cartão do Itaú Então a conta digital do Itaú, que é uma carteira Vai ficar não valendo nada para quem não tem nenhum cartão emitido pelo Itaú Porque não vai mais aceitar cadastrar cartões de outro banco E também o seguinte Você que já tem um cartão cadastrado de outro banco Atualmente na carteira IT Ele vai perder a validade a partir do dia 8 do 8 de 2022 Ou seja, não adianta Ah, eu já tenho aqui um cartão cadastrado Esse vai ficar neca de tibiriba Ele vai se perder Porque eu já entrei em contato com o Itaú Nesse caso com o IT E eles já me avisaram Vou deixar aqui, tá bom? Todos os prints aqui para vocês entenderem Vai ficar fixado para vocês verem Que o seguinte A partir do dia 8 do 8 de 2022 Não vai mais aceitar cartões cadastrados E também fiz essa pergunta Quem já tem cartão de outro banco cadastrado Se vai continuar Não, vai ficar inválido Não vai poder mais usar Se tem, tem que tirar E colocar do Itaú Se não tiver do Itaú Fica sem nada Sem nenhum cartão cadastrado A pessoa vai ter que usar O saldo da conta IT Para fazer pagamentos Tudo Pix Ou pagamentos de boleto Diversos Porque outros cartões Não vai ser mais possível Cadastrar Na carteira IT Os que já tem Também Vai ficar inválido A partir do dia 8 Do 8 de 2022 Essa é a má notícia Que eu tenho que passar para vocês Infelizmente Não gostei Eu tenho cartão de crédito Do Itaú Eu tenho vários cartões de crédito Do Itaú Ok? Vários não Na verdade eu tenho 3 cartões de crédito Do Itaú Então são exatamente os 3 Que pode se cadastrar Então os 3 fica lá Ok? Tá? Mas quem não tem Vai ficar Uma conta comum Simples Simplesmente uma conta comum A não ser que o Itaú Começa a aprovar Os seus clientes IT Para que eles possam ter o cartão Do IT Para poder fazer esse tipo de serviço Pagar boletos Fazer Pix Via o limite do cartão de crédito Ok? Bom, tá aí galera Essa é a má notícia Espero ter ajudado vocês Infelizmente Tenho que avisar vocês Se vocês têm Outros cartões de crédito Outros vão cadastrar na carteira Então Você só vai usar Até o dia 7 Porque a partir do dia 8 Do 8 de 2022 Que seria agosto De agosto de 2022 Não vai servir mais Muito obrigado Por ter ficado até o final do vídeo E Fui Tchau Tchau